Olhar sensual, lábios carnudos. Que mulher não gostaria de ser, pelo menos por um dia, Angelina Jolie? Oi gente, eu estou aqui com as minhas maquiagens novas que eu comprei no último vídeo. Então eu resolvi mostrar para vocês um tutorial de maquiagem, por duas razões. Primeiro porque eu quero fazer tutoriais também nessa série de outras coisas que eu faço, que não são só as esculturas, então eu já vou embolar tudo nessa minha vida no Canadá. E outra porque o tutorial que eu vou ensinar para vocês eu venho usando há dois anos seguidos no Halloween. E o Halloween é uma coisa que é bem diferente do Canadá e do Brasil. Como já passou o Halloween, eu não vou poder filmar durante, eu vou fazer o tutorial da Angelina Jolie para vocês. Eu fui, esse ano, eu fui de Maleficent e ano passado eu fui de Lara Croft. Então muita gente me perguntou, nossa, mas como é que você conseguiu fazer a ficar parecida com a Angelina Jolie? Então está aí o tutorial para vocês, espero que vocês gostem. Quem sabe ano que vem eu não vou de Penélope Cruz. Ah, eu vou mostrar um desafio para vocês. Eu duvido que vocês façam essa maquiagem e não façam caras e bocas depois no espelho. Essa é a minha cara sem maquiagem. Eu vou começar tirando minha sobrancelha que nem a dela. Eu vou tirar aqui no meio, aqui nos cantos porque a dela é mais curta, e aqui embaixo para deixar bem arqueada. Pronto, essa aqui está feita e essa não. Olha como essa aqui já está bem mais Angelina. Agora eu vou dar um jeito nessa cara de acabada com primer, base e corretivo para disfarçar as olheiras. Agora com uma cara um pouco mais apresentável, eu vou diminuir meu nariz com sombra de olho marrom. Vou passar nas laterais, copiando o formato do nariz dela, e depois eu vou espalhar com o dedo, para não ficar tão óbvio o traço marrom. Um pouco embaixo do nariz também, para encurtar meu nariz, e aqui acima das narinas para deixá-las mais finas. Bom, agora eu vou iluminar meu rosto em todas as partes que eu queira que pareçam maiores do que elas são. Angelina Jolie tem uma maçã do rosto enorme, olha. Então eu vou iluminar bem nessa parte. Eu usei um corretivo claro para fazer a iluminação do rosto, mas vocês também podem usar uma base mais clara que a sua pele, também serve. Vou iluminar também aqui no queixo e no maxilar, para acompanhar o formato do rosto dela. Esses dois altinhos aqui em cima da boca também tem que iluminar bastante. Gente, repara na foto dela como ela tem isso aqui já bem alto, para já sair o bocão. Agora eu vou iluminar também a pontinha do meu nariz, deixando ele bem quadradinho, que nem o dela. Agora eu vou sombrear todas as partes profundas. Eu vou desrespeitar as minhas próprias feições, e vou copiar as feições dela no meu rosto. Então com a sombra de olho marrom, eu vou marcar bem essas entradas que ela tem na bochecha. Sempre depois de marcar com o pincel, espalha com o dedo para não ficar tão óbvio. Vou escurecer também aqui, entre os dois altinhos, para que esses altinhos sobressaiam ainda mais. Aqui eu vou marcar a sombra do queixo. E aqui embaixo da boca, eu vou fazer uma sombra contornando, até onde eu quero que vá o meu lábio inferior depois da boca pronta. Agora aqui nesse pedaço da testa, eu vou iluminar, deixando ele com uma forma mais de ver, que nem o dela. Aqui na testa, eu também vou iluminar, para deixar minha testa com o formato da testa dela. Gente, nota que toda hora eu acompanho a sombra do meu rosto, de acordo com o que eu vejo na sombra da foto dela. Então é essencial ter a referência para olhar. Eu vou sombrear aqui embaixo também, para deixar meu rosto mais quadrado. E depois que toda a sombra e a luz estiverem prontas, a gente aperta com esse pincel, um pouco de pó de arroz no rosto, para fixar a maquiagem. Agora vamos fazer os olhos. Com o lápis branco, eu vou iluminar alguns pontos para acompanhar os traços dela. Então eu vou marcar aqui o arco da sobrancelha ainda mais. Vou marcar o canto de dentro do meu olho. O meio da minha pálpebra inferior, para realçar esse papinho que ela tem. E aqui em cima, para deixar o meu olhar mais sexy. Agora com uma sombra branca, eu vou esfumaçar todos esses pontos brancos que eu fiz no olho. Só para não ficar tão marcado, mas ele tem ainda que ficar bem branquinho. Agora com o lápis de olho marrom, eu vou copiar essa sombra que ela tem aqui no meio. E sempre depois que a gente fizer um desenho, tem que esfumaçar ou com o dedo ou com uma esponjinha. Agora com o lápis marrom ainda, eu vou desenhar a minha sobrancelha. Nem sempre com a pinça dá para fazer o desenho certo. Tipo essa pontinha que ela tem, olha. Eu não tenho pelo aqui, então eu vou desenhar e fazer todo o contorno com o lápis. Agora eu vou copiar a pálpebra superior da Angelina. Ela tem esse traço aqui bem profundo. Eu também tenho, então eu só preciso sombrear para deixar parecido. Quem não tem essa linha profunda, vai desenhar a linha com o lápis marrom. Assim como eu estou fazendo. E depois vai esfumaçar essa linha com sombra preta. Para não ficar só uma linha. Agora com o delineador, eu vou puxar aqui o olho de gato. Eu vou dar uma exagerada porque o olho dela é bem de gato e o meu é bem reto. Quem preferir pode fazer essa etapa com o lápis de olho. Agora eu vou puxar esse cantinho de dentro do meu olho mais para dentro e para baixo. Para dar o formato dela. E aqui eu vou juntar os dois cantos o mais para dentro possível para não perder a inclinação. Aqui na parte de baixo eu vou fazer só por fora até a metade do meu olho. Agora com o cotonete eu vou corrigir as imperfeições que ficaram no contorno. Dá para deixar bem fino o traço e seguir bem o formato do olho dela. Agora eu vou pintar a pálpebra de baixo com o lápis de olho. Eu vou juntar os dois cantinhos, mas pintando só por dentro para não perder o olhar de gato. Vou passar rímel e quem gostar pode colocar também cílio postiço só no canto de fora. Para finalizar o olho eu vou colocar lente de contato cinza. Agora com lápis de contorno, cor de boca, eu vou fazer o contorno do meu lábio copiando o lábio da Angelina. E vou ignorar completamente a minha falta de lábio. Agora com o cotonete eu vou espalhar esse contorno garantindo que toda a parte que eu pintei que não é boca vai ficar preenchida. Agora com o pincelzinho eu vou fazer um contorno bem fininho usando um batom mais escuro do que eu quero para a minha boca. Agora com o lápis de olho marrom eu vou sombrear a minha boca para deixar parecida com a dela. Então eu vou marcar esse traço que ela tem no meio e vou sombrear esses dois pedacinhos aqui embaixo para que esse biquinho que ela tem no meio sobressaia melhor. Vou esfumaçar tudo com o cotonete. E agora eu vou passar batom. Eu escolhi um da cor nude para não ficar com a maquiagem muito pesada, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. O batom tem que chegar no contorno mais fininho que a gente fez com o pincel. Com o pincelzinho fino e o mesmo batom que a gente usou para fazer o contorno, eu vou fazer pequenos tracinhos no meio da minha boca imitando os gordinhos que ela tem. Então tem que ser traços arredondados como se a minha boca fosse gordinha nesses pedaços. Agora com o batom mais claro, eu vou iluminar as partes do meu lábio que são completamente inexistentes, como esse pedaço aqui em cima que eu não tenho. Então é muito difícil para mim fazer essa boca ficar parecida. Mas iluminando a parte da descida dá para não disfarçar. E aqui dos lados também vou iluminar para deixar mais gordinho. Vou dar uma retocada no tracinho aqui do meio para ficar ainda mais forte. E agora para finalizar a boca, eu vou clarear todo o contorno do meu lábio para dar mais ainda a impressão de que a boca é saltada. E quase me esqueci, para copiar ainda melhor esse gordinho aqui do olho dela, eu vou fazer o desenho dele com sombra marrom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí